Saudades Primo! Ô tia! Que saudade! Como é que você tá? Tudo bem? Desculpa! Como foi? Quando o meu irmão chega e você trabalha em mim? Você viu? Meu Deus! Meu Deus, cara! Que saudade! Saudade na escola pra vocês dois! Sua doida! Você bateu em mim! Não, eu não fiz nada com você, você tá ficando maluca! Você bateu em mim! Eu não bati em você não, doido! Meu Deus! Calma! Para, para, para! Calma, tá bom! Pode chamar a polícia, pode chamar a polícia! Não precisa pegar! Gabota! Meu Deus! Calma, calma, desculpa, desculpa! Tá bom, tá bom! Desculpa, desculpa! Que saudade! Desculpa, desculpa! Que saudade! Desculpa, essa garota tá maluca! Tá, foi você que ele é o efeito da noia! Não, eu vou avisar do velho! Ah, tá bom! Tá, eu tô chegando! Tinho, te calma! Tô chegando, eu tô chegando! Não, mas pera, pera, pera! Não fala comigo! Não, tá! Primeiro eu vou ter que falar com você! Como é que você pôde? Você tá falando com os caras anonhadas aí na rua? Eu andei com os caras anonhadas aí na rua! Andou sim, não é verdade que ela andou? Não é verdade que ela andou? Sim, você roubou a herança do Titinho! Você roubou! Você roubou! Você roubou! Você fez isso, tia? Você roubou! Nós temos prosas! Olha aqui! Tá passando... Nas nossas câmeras do cimitério! Estou me caluniando! Estou me caluniando! Desculpa, desculpa! Estou me caluni... Ah, é? Calúnia? Calúnia é o que você fez! Como é que você pode? Eu tenho outro tio! Sai, cara! Eu tenho outro tio! Eu tenho outro tio! Vou chamar a polícia! Estou me caluniando! Eu não tenho herança de ninguém! Tem herança sim! Essa ficou maluca! Essa ficou maluca! Ajuda, tia! Ajuda, tia maluca! As cintas do tio! As cintas do tio! Ele jogou no chão! A coisa tá cagada pra nossa família! Eu desmaiei! Eu desmaiei! Sai daqui! Me ajuda! Meu Deus! Vamos te traí ela! Ajuda, ajuda! Vai ter que chamar! Tira! Meu Deus! Minha prima! Minha prima! Cadê o telefone? Acorre! Pega um balde d'água! Tem que jogar um balde d'água! Cadê o telefone? Peraí, peraí! Aí! Acorda! Qual a ambulância? Ai, graças a Deus! Ambulância! Você tá bem? Me chama a ambulância! Você tá bem? Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ligar pra ambulância! Chama a ambulância! Alô! Minha prima mor... Minha prima... Meu Deus! Peraí, eu vou ligar pra... A minha prima desmaiou! Eu vou ligar pro parente aqui pra me desmaiar! A minha prima desmaiou porque as cintas do nosso tio caí no chão! Meu Deus! Ela começou o acidente aqui, ó! Eu roubi a herança dele! Ela começou o acidente, ela desmaiou, né? Agora, o que a gente faz? Bem feito! Tá! Eu tô desesperado, eu não sei o que fazer! Tá bom, tá bom! Ajuda, por favor! Ela desmaiou, ela desmaiou! Deixa eu ir embora! Tá bom, tá bom! Tá bom, você vai vir? Eu levantei! Dez minutos aqui? Tá, tá, tá! Tá bom, tchau! Meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Que que foi isso? Você abaixa, você abaixa! Me deram um tiro! Me deram um tiro! Por quê? Que isso, cara? Gente, eu mal chego, vocês já me recebem assim! É isso que dá bom na comunidade! Que lindo! Quem é essa cachorrinha linda? Vem cá, minha vida! Juzu! Meu Deus do céu, você abaixa! Júlia! 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 Eu vou esperar um bolso que tá chegando lá! Como você atreve, Júlia? Júlia! Ah, você tá bem? Você tá melhor? Minha cachorra! Minha cachorra! Minha cachorra! Ela roubou a minha cachorra! Júlia! Dá a cachorra pra ela! Vem, Júlia! A cachorra é dela! Vem, Júlia! Vem, Júlia! Júlia, para de me bater! Meu Deus do céu, bota a hora que eu puder! Eu vou chamar a polícia! Chama! Chama agora! Ai, Júlia, fica... Eu vou chamar a polícia, isso não faz! Isso é que eu tava com a mão! Tá bom, gente! Eu acho que eu rio, desculpa! Isso é vandalismo! Isso é vandalismo! Hoje é aniversário da nossa querida sobrinha! Vamos se respeitar, desculpa! Vamos se respeitar, por favor! Desculpa! Desculpa também! Desculpa! Deixa eu me arrependo, filho! Eu sou um cara de gente boa! Eu sou um cara de gente boa também! Eu sou um cara de gente boa também! Eu tenho que cessar! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Vou te ligar a TV, né? Ligar a TV! Do que tá passando as notícias, porque daqui a pouco a mulher só tá chegando aí! Tá! Tá bom! Eu vou ligar aqui pra as pessoas! Pra as pessoas que vão vir na festa! Olha, eu já liguei com um parente meu, tá ligando? Tá, então os parentes... Tá chegando aí! Ô, querida! Tá chegando aí! Porque ela não tá dando não! Não tá dando não! Não tá dando não! Tá, tá, tá! É... Cadê? Tá na situação... Bem complicada! Não pode sair! Tá saindo fora, cara! Tá chorando, cara! Tá chorando! Não dá, não dá! Meu Deus! Não dá! Não precisa ficar sua! Agora você tá mais aliviada! Ai, eu tô mais aliviada! O que você tá fazendo, garota? Que isso? Que isso, garota? Tá fazendo maquiagem agora, né? Eu vou me arrumar pra festa! Cadê a outra? Não, cara! E aí, Chacuz? Tá bom, só! Tá bom, tá bom! Vamos esperar a ligação, então, beleza? Até! Tchau!